Alô galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Alex, mais uma vez na área, pra gravar mais um vídeo pro canal Pobre Milionário. E você já sabe que esse canal aqui é sobre dicas de empreendimentos e desenvolvimento, de crescimento, tudo que envolva crescimento rural, a gente tá falando sempre aqui. Claro, o foco voltado pro pequeno produtor, aqui a gente não dá muita atenção pro agronegócio, não que não seja importante, o agronegócio é importantíssimo pro desenvolvimento em qualquer país, mas o canal tem o foco de tá dando dicas e mostrando o nosso crescimento no campo, pra que outros produtores rurais pequenos também tenham a oportunidade de crescer. E como eu já tinha prometido, eu vou começar a gravar séries de vídeos também sobre investimento. Você que cria galinha, por exemplo, que trabalha com galinha há anos, pra onde tá indo o seu dinheiro? Você gostaria de investir uma parte do seu lucro? Você que cria porcos, você que cria peixe, você que vende ovos, você que trabalha com alguma coisa voltada pro da área da agricultura familiar. Gostaria de ter uma rentabilidade a médio e longo prazo com aquilo que te sobra? Então é basicamente sobre isso que a gente vai começar nossas gravações, tá? Vou falar num linguajar bem pobre mesmo assim, não é pobre, um linguajar bem caipira, pra que você entenda o que eu tô tentando dizer pra você. A gente tem muitos vídeos de investimento no YouTube, muitos vídeos de investimento em outras plataformas, mas os seus apresentadores, os seus produtores, eles falam na linguagem coloquial, a linguagem do empreendedor. E muitas vezes eu e você que somos produtores rurais e não temos, talvez, uma formação acadêmica, não entendemos o que aquelas pessoas querem dizer, aqueles cálculos complicados e ficamos perdidos em saber, ah, eu vou deixar pra lá porque eu não entendo. Então, os nossos vídeos vai ser voltado pra você que não entende aqueles vídeos com aqueles cálculos mirabolantes, aqueles gráficos gigantescos e eu vou dizer pra você, nós também vamos conseguir nos aposentar por meio da bolsa de valores, isso é assim pra outro vídeo, mas bora simbora que hoje tem muito conteúdo bom, tá bom? Pessoal, vai rodar uma vinheta agora bem rapidinho, logo após a vinheta, a gente vai começar. Então, roda a vinheta! Então, como eu disse pra você, pessoal, já estou com o meu bloco de notas, eu peço perdão pra você, porque nem tudo, na verdade, a gente vai conseguir memorizar, porque, oh, pessoal, eu fiz umas pesquisinhas antes pra poder começar a conversar com você sobre rentabilidade. Pessoal, Alex, onde eu devo investir aqueles 100 reais que sobrou da venda de um lote de galinha que eu vendi? Alex, sobrou 30 reais, Alex, sobrou 5 reais, Alex, sobrou mil, Alex, sobrou 2 mil, onde eu investi esse dinheiro? Eu vou mostrar pra você em períodos anteriores, como foi a rentabilidade, tá? De todas aquelas pessoas que guardaram o pouquinho que sobrou, tá? Uma boa parte da população, como sempre, né, tem na mente que o local ideal, quantos de nós já ouvimos? Ah, se eu ganhasse no Big Brother Brasil, eu iria botar todo o meu dinheiro na poupança pra viver de juros. Ah, no final do ano, quando a gente joga no Mega Sena, ah, se eu ganhasse esse prêmio da Mega Sena, eu vou botar, eu botaria esse dinheiro na poupança pra viver de juros. Eu acho que você já ouviu alguém falando sobre isso, eu já ouvi isso muito, eu já falei isso muito, mas não é de poupança que a gente vai falar hoje, tá? Uma coisa interessante, pessoal, é que de 2002, eu anotei tudo aqui, tá? Até a crise de 2008, o mercado de ações, ações, Alex, o que é ações? Eu já assisti um vídeo sobre isso, um monte de gente falando de ações, o que é ações? Ações, pessoal, nada mais é do que uma micro parte de uma empresa. Falando em linguajar, você vai ser dono da Petrobras, sim! Você vai ser dono da Magazine Luiza, sim! Você vai ser dono de qualquer empresa que tiver com mercado na B3, pronto. É isso, pessoal, ser ações, partes de uma empresa que está à venda. E quando você compra parte dessa empresa, você se torna mais um dono daquela empresa, tudo bem, é um pequeno dono, mas você se torna dono também daquela empresa e você, dependendo da ação, você pode ganhar dividendos, que é assunto para outro vídeo. Não vou falar sobre dividend yield hoje, vou falar em outro conteúdo, o que significa isso, tá? Vou falar num linguajar bem caipira, bem produtor rural mesmo, tá certo? Então, eu não vou falar de dividend yield hoje, mas o que é uma ação? Ação é uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você também se torna dono minoritário de uma empresa, um pequeno dono, como diz Luiz Barsi, né? Eu prefiro entender que eu sou o pequeno dono de uma empresa. Luiz Barsi é um dos maiores, um das maiores, uma das maiores potências, o povo diz do Brasil, pra mim é do mundo, o cara é foda, mas enfim, bora continuar no vídeo. Então, de 2002, pessoal, à crise de 2008, o mercado de ações no Brasil teve uma rentabilidade de 400%, você não sabe, pessoal, 400%. O mercado de ações nesse período cresceu 400%. Então, se você tivesse botado lá R$ 1.000,00 nesse período de 2002 a 2008, você teria tido uma rentabilidade de 400% em cima dos R$ 1.000,00 que você botou lá, tá certo? No período de 2008 a 2012, o mercado de imóveis, imóveis, FII, que eu também vou dizer pra você que merda é essa em outros vídeos. Alex, o que é FII? É FII de telefone, né? É FII de internet? Eu vou dizer pra você o que é FII no próximo vídeo que a gente vai gravar e aí... Ah, tem muito vídeo, pessoal. A gente vai transformar a lucratividade dos nossos suínos, dos nossos milhos, da nossa batata doce, da nossa macaxeira, das nossas galinhas numa aposentadoria top. A gente vai começar uma série de vídeo com foco do mil ao milhão, tá? Como sair do mil ao primeiro milhão? Ainda não sou milionário, né? Tá bem longe. Ai, meu Deus. Mas a gente vai chegar do mil ao milhão, claro, tem um caminho pra gente percorrer e a gente vai vencer. Então, no período de 2008 a 2012, os fundos imobiliários teve uma rentabilidade de 124%. Isso mesmo. No período de 2008 a 2012, os fundos imobiliários tiveram uma rentabilidade, um crescimento de 124%. Então, você pode fazer o mesmo cálculo. Você que tem que ser calculadora aí, que eu tô sem calculadora aqui agora, então não tem como fazer esse cálculo. Mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou ter uma calculadora! Hahahaha! Pra que a gente possa fazer esses cálculos juntos, tá? Nesse período que eu acabei de dizer pra você, quem investiu em fundos imobiliários teve uma rentabilidade de 124%, tá? No período de 2011, agora um período mais próximo, né? De 2011 a 2017, uma das mais famosas moedas do mundo, moedas não, criptomoedas, tá? Que é a Bitcoin, ela cresceu. Olha o crescimento dessa criptomoeda, pessoal. 4 milhões, 500 de T1 mil, 712%. Você imaginou você ter comprado no ano de 2011, você comprou 100 moedas, ela tá falando de 1.000, né? Tudo é 1.000, 1.000, 1.000 criptomoedas. E até 2017, ela ter crescido 4.571.712%. Meu amigo, você nunca mais ia criar galinha! Hahahaha! Ou você abrir uma multinacional, né? Pra ser um exportador de galinhas. Então é isso, pessoal. A gente tá falando aqui de uma rentabilidade gigantesca. E tudo isso, você vai encontrar na B3, que é a Bolsa de Investimentos, a Bolsa de Valores de São Paulo, tá? É a Bolsa Brasileira, onde qualquer pessoa, de qualquer estado, de qualquer país de parte do mundo, pode investir e ter rentabilidade por meio de ações imobiliárias, por meio de tesouro direto, por meio de fundos imobiliários, enfim. É assunto pra outro vídeo. A gente vai falar sobre a B3 mais profundamente num outro vídeo também. E a gente vai falar um pouco agora da rentabilidade, num certo período, do local onde os brasileiros mais guardam dinheiro, que é a poupança. Pessoal, até 2018, até 2018, no finalzinho ali de 2018, a poupança somou um total de 700 bilhões de reais investidos. 700 bilhões de reais investidos. Mas por que isso, Alex? Rapaz, eu acredito que, em certa parte, porque eu e você não tivemos acesso a uma educação de qualidade, e por não termos acesso a uma educação de qualidade, a gente nunca viu falar num negócio chamado educação financeira. Se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, o conhecimento, que é pouquinho, meu Deus, eu nem ia fazer um cálculo de mais, mais dois, dois mais dois, não sei. Mas se eu tivesse o conhecimento pouquinho que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, hoje talvez eu já estivesse aposentado, já estivesse muito mais avançado do que eu já avancei. Mas a vida continua, as estratégias continuam e a gente vai para cima. Com um rendimento bruto de 70% no mesmo período, 70%, a gente falou aqui da rentabilidade das ações, do mercado de ações, a gente falou que estava ali, em certo período, 400% de ação, de crescimento. A gente falou do fundo imobiliário, que teve uma rentabilidade, num certo período, de 124%. A gente falou de uma das criptomoedas, porque existem várias, que cresceu mais de quase 4 milhões por cento. E agora a gente vem para a poupança, né? Que é o sonho de todo brasileiro, guardar dinheiro na poupança para pagar a faculdade do filho, guardar dinheiro na poupança para poder pagar o remédio que eu tiver idoso, para guardar dinheiro na poupança, para poder comprar um carro novo daqui a não sei quanto tempo. A poupança rodou, gerou um crescimento, uma porcentagem bruta, não é líquida, de 70%. Pessoal, a poupança sempre vai estar abaixo, quer dizer, nesse histórico sempre esteve abaixo de qualquer outro investimento, tá? Você investir na Bolsa de Valores, em boas ações, em bons fundos imobiliários, em boas criptomoedas, é incomparável a se você tivesse investido... Vou dar um exemplo. Quando você vai num banco, seja qual for, não vou citar o nome de banco, não. Esses bancos físicos, que hoje tem muito banco também digital, né? Que você vai falar com o seu gerente sobre investimento. Qual é a primeira coisa que ele oferece para você? Ah, porque a poupança está gerando 0,154, 3,154 por ano. Mas o que ele não diz para você, é que para cada cliente que ele consegue captar a mais para guardar dele na poupança, ele também recebe comissões, ele também recebe bonificações. E o que ele não diz para você, por mais que ele seja gerente, é que existem outros meios de investimento que são, às vezes, 10, 20, 30, um milhão de vezes mais rentável do que a poupança. Ele não vai te dizer isso, porque senão vai quebrar o banco, porque ele trabalha e ele vai ficar desempregado. Então ele não vai te ensinar onde investir seu dinheiro. É por meio de vídeos caipira, pobretão, assim que nem um pobre milionário, senão é por isso que eu já vou pedindo. Vai se inscrevendo no canal, deixa o teu like, clica no sininho para que toda vez que a gente bote vídeo novo, você poder ficar atento aos nossos vídeos e não perder nenhum conteúdo. E se puder, compartilha nosso canal com um amigo. Então, é por meio de um canal como o Pobre Milionários, que a gente começa a dar dicas anotadinhas. Não tem computador não, quando tem dinheiro para comprar computador é aqui, papel, tudo anotado, mas tudo tem um início. Esse é o nosso, tá certo? A B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, em 2018 ela fechou com 600 mil investidores, que representa 0,3% da população brasileira. Pessoal, 0,3% da população em 2018 estava investindo na Bolsa. O resto tudo correndo para a poupança e fora aqueles também que não investem em canto nenhum. E tinha um saldo de 187 bilhões de reais. Bora voltar a fita? Bora voltar a fita? Eu tinha falado do investimento da poupança. Que em 2018 ela fechou com pouco mais, talvez mais, muito mais, talvez muito menos, mas na mediação ali de 700 bilhões. Por quê? Porque quando você vai no banco, o gerente te obriga, praticamente, porque a cantada que ele dá lá está praticamente obrigando a investir na poupança, que é o ovo do olho de olho. Tanto é que você escuta suas vidas e dizem, ah, queria ganhar na Mega Senna para estar na poupança e viver de juros. Ai, meu Deus, eu ouvi muito isso da minha família, mas esquece. Então, a B3, no mesmo período, tinha apenas a bagatela de 187 bilhões, tá certo? Tesouro direto é uma outra forma de você investir o dinheiro. Muito seguro. Uma rentabilidade muito maior que a poupança. Eu vou dizer assim, dessa forma para você entender, tá? E, em 2018, ela só tinha um total de 572.182 aplicadores ativos, gerando uma bagatela, nesse mesmo período, de 47,2 bilhões de reais investidos. Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos deixar de jogar o nosso dinheiro no lixo. Vamos parar de sofrer. Vamos parar de sonhar com os 70 anos para poder se aposentar pelo INSS. Eu nem sei qual é a idade, 70, não sei. 80, 45, eu não sei qual é. Porque eu nunca nem me atendei a isso. Vamos quebrar essa maldição. Que pobre, tem que morrer pobre. Que pobre, só pode ganhar salário mínimo. Que pobre, só pode comer ovo. E nem ovo, né? Do jeito que as coisas estão, daqui a pouco nem ovo vai ter na geladeira. Vamos quebrar a maldição de que o pobre, ele não pode ter um salário de 10, 15, 20 mil. Bora acabar com isso. E a B3, ela pode fazer isso por você. Existe um caminho, tá? A Bolsa de Valores de São Paulo é uma das grandes oportunidades para que você possa crescer e investir no seu dinheiro. Não quer dizer que você vai botar mil reais lá e daqui a 20 anos você vai estar com 100 milhões de reais. Não, não é assim, tá? Pobres milionários. Não é assim. Você tem que ter uma bagatela mensal, semanal. Eu não sei qual é a sua forma de investimento. Eu não sei se você ganha por dia, se ganha por semana, se ganha... Mas a gente vai mostrar como você investir, onde você investir e a frequência que você deve investir. Tá certo? Com base naquilo que você ganha no seu comércio, no seu mercado, no seu emprego. E é muito possível, viu? Sair do salário mínimo até acumular um milhão de reais na sua carteira de investimentos. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência de vocês. Esse foi o primeiro vídeo da série de investimentos. Hoje eu vim falar de rentabilidade. E certos períodos que já passaram pra que a gente possa olhar pra eles e enxergar um futuro mais brilhante. Tá certo? Porque se a gente vê os erros que cometemos no passado, nós vamos querer acertar pra que no futuro a gente tenha uma rentabilidade, uma lucratividade e uma aposentadoria brilhante. Obrigado pelo carinho de vocês. Amo cada um de vocês. E não esquece, pessoal, o amanhã começa hoje. Se é amanhã que você quer crescer, é hoje que você tem que lutar pelos seus projetos. Não esquece, o amanhã começa hoje. Amo vocês, pobre milionário. Se inscreve aí e até a próxima. Amo. Fui.